Olá pessoal, eu sou a Bruna Klaça, professora de Biologia aqui no Estratégia Vestibulares, e essas são as 100 dicas para gabaritar Biologia. Na dica de hoje nós vamos falar sobre os anfíbios, e o nome deles já diz a principal característica do grupo, que são duas vidas, a primeira fase é aquática, fase larval, e a segunda fase de adulto é terrestre. Os anfíbios têm cerca de 6 mil espécies descritas, possuem a pele úmida, sem escamas, intensamente vascularizada, pobre em queratina e sem estruturas que impeçam a perda d'água, motivo pelo qual eles devem viver em regiões alagadiças, sombreadas e sempre próximas de uma fonte de água. Eles possuem glândulas mucosas na pele, que permitem que ela fique constantemente irrigada, e glândulas serosas, que secretam veneno, são as glândulas paratóides, que são animais ectotérmicos, ou seja, regulam sua temperatura corporal de acordo com a temperatura ambiente, que nós temos uma salamandra, uma perereca e uma cecília, também chamada de cobra cega. A respiração na fase aquática é branquial e na fase adulta é cutânea. O sistema circulatório é fechado, com circulação dupla e incompleta. O coração tem três cavidades e ocorre mistura do sangue arterial e venoso no ventrículo. As larvas são herbívoras e os adultos são carnívoros. E eles possuem uma adaptação que é interessante. A língua é presa na parte da frente da boca, motivo pelo qual eles conseguem projetar essa língua e capturar insetos a grandes distâncias. É uma característica do grupo. A excreção é feita pelos rins, sendo que as larvas excretam amônia e os adultos excretam ureia. Lembre-se que a amônia é extremamente tóxica e deve ser excretada, então, diluída em grandes quantidades de água, diferentemente da ureia, que é menos tóxica. Apresentam ainda um órgão de Jacobson ou órgão vômero nasal relacionado ao olfato e a fecundação é externa com desenvolvimento indireto. Este momento aqui em que o macho consegue capturar a fêmea e prendê-la para fazer a fecundação é chamado de amplexo. Eles depositam, então, os óvulos e espermatozoides e aqui ocorre a fecundação e na água já se desenvolve a sigirino até que ele vire adulto. Os anfíbios são classificados em urodelos, anuros e ápodas. Os urodelos são as salamandras, que são aquáticas ou terrestres, possuem corpo alongado, quatro membros locomotores e uma cauda longa. E este aqui é um exemplo de salamandra, axolote. Ela possui essa carinha de novinho, de juvenil. Ela mantém ali, mesmo adulta, os traços de uma salamandra jovem, uma característica que a gente chama de pedomorfose. Os anuros são os sapos, pererecas e rãs. E aí tem uma característica nos sapos que eles possuem sacos vocais, que é para coaxar e para fazer, então, aquela vocalização. Eles podem ter aí, desde colorações bastante aposemáticas e advertindo o inimigo que eles têm veneno, ou crípticas, quando eles conseguem ficar extremamente camuflados ali no seu ambiente. E os ápodes são as cecílias ou cobras cegas, que não possuem pernas. Esta aqui é uma adaptação secundária, mesmo assim eles são classificados em anfíbios, são tetrápodes, e são quase cegos, adaptados aí a ambientes escuros em que a visão não era essencial. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe. Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!